quebrou não aqui ó poderia deixar de mostrar pra vocês isso aqui também acho que eu tinha comentado em algum vídeo atrás que o Dogster tava fazendo um escapamento novo pra Rusk então aqui tá o anterior visualmente esteticamente tem muita diferença não mas eu vou fazer esse vídeo pra mostrar uma coisa esse aqui era o sistema antigo né inclusive o óleo que já tava indo pro pau ó tem um anel de pedação aqui é que fazia com que não fizesse aquela melheira toda você pode ver que tá sequinho né certo ó não tem melação só que esse outro veio com dois velho por isso que eu gosto dos escapamentos do Dogster é sempre pra melhorar e viabilizar a vida do camarada que tem moto dois tempos ó então provavelmente alguém não fui eu ah porque não sei o que tá vazando ou talvez ninguém falou nada quis dar o upgrade por por interesse em melhorar mesmo aí ele foi colocou dois anéis ó saca agora o que já tava legal ficou muito mais legal eu vou instalar o bichão depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês o resultado beleza é aqui tem uma diferença aqui ó aqui sai uma curva e aqui ele vem mais reto ó já começa algumas diferenças aqui tem um espaço reto e aqui ele tem uma curva então esse aqui tem uns uns estágios mais retos do que o outro já provavelmente pra me dar um pouco mais de alto que foi o que eu pedi e é isso aí policadinho do canal do guru que aguardam ansiosamente os vídeozinhos do canal é nós através das velas de curitiba buscando aventuras perigosas eu vou falar pouco quero que vocês ouçam o som do trofão vamos lá guardidinho ó é literalmente média alta conseguiu perceber que na média ali ela mantém uma emboladinha a galera que comprou meu método de carburação dos meus cursos tá ligado que eu explico muito bem isso normalmente quando o escapamento na faixa de giro que não tem performance tem que deixar mais gordinho embora eu não tenha feito nada que o carburador X3NG ele faz essa configuração pra você desde que clara a primeira vez você acerte a moto assim que coloque na moto depois ele resolve troquei o escapamento eu não vou dizer que o outro era de média baixa que o mínimo já era de média alta vamos chamar isso aqui de super alta então não precisou acertar o carburador então não precisou acertar o carburador eu vou andar de boinha aqui não pule o vídeo vamos conversandinho ali na esquina tem uma vossa ex-araiada que faz entrega pro brother aqui que vende na argila ali ó eu era cliente não sou mais do que o marido de cima olha lá vejo motos não dá vou dar uma aceleradinha aqui eu quero ver o som do escapamento vamos lá vamos lá é de alta bem hein puta que pariu parece um jato velho e o cara sentando no garoto é ele e ele mesmo é ele e ele mesmo garoto ele tá sozinho né o cara não tem vergonha de ser ridículo não de ridículo né mas vamos voltar aqui de novo ó eu já rodei o quarteirão gente sacou é muito magnifique sabe o que é magnifique? eu to tentando falar em francês magnifique muito brilhoso o som ficou mais ardido fantástico fantástico depois eu vou perguntar pro dogster se ele tá fazendo com outro tipo de material o que que ele aperfeiçoou aqui mas nada do caramba vou pular um pouco o vídeo pra não ficar monóvel então e ó que legal ó a gente tá no Brasil faz vinte e poucos anos que não tem mais é venda de motos de rua dois tempos de rua no Brasil e ainda assim tem a galera que tá fabricando peças pra essas motos mano os corner por exemplo se quiser comprar uma dois mil e vinte e quatro você compra cem mil né que só não vai conseguir mais andar na rua com elas então você tem um fabricante então você tem um fabricante de peças de dois tempos que se encorta com as motos mais antigas é fantástico mano então você que tem uma DT aí DT-200 DT-180 RD-135 a Gralona RD-350 vou dar mais uma puxadinha aqui não tem não tem não tem mano ficou foda então você tem um fabricante que se preocupa em melhorar o cara melhorar o escapamento que ele já tinha feito pra mim já tava bom porra mano então vocês procuram um fabricante aí ó Dockster escapamento Dockster procura na internet aí Instagram Facebook o que tá em tudo negocie um valor legal e coloca na moto faz aquele acerto topzera se você não tiver o carburador XTNG faz um acerto topzera não sabe acertar compra um curso meu de carburação chama nós aí que nós te manda o link nós estamos aqui pra resolver os problemas da galera e fazer a galera curtir a milhão vamos lá agora dá mais um acelerão aqui voltar pra casa todo felizão na sequência mais vídeos é claro né esse é o primeiro vídeo que eu saí com a moto não escapou olha que som velho olha que som uma acústica uma acústica porra olha isso olha isso antes o som era bonito mas agora eu percebo que não era rapaz outro esquema 140 velho puta que pariu velho a galera que acompanha os vídeos aí nesse espaço de tempo ela não dava 140 velho mas tá vindo muito muito lisa de média alta nossa cara eu não esperava que ia ficar tão bom assim sabia que ia ficar bom mas puta que pariu bota o vídeo ali ó faz mais ou menos ali o tempo que levou pra você ver e o giro no meio do caminho vocês sabem como é que eu acelero eu não deixo girar tudo até porque eu não tô vendo no top speed né então eu acelero no pico da potência ali pra poder manter o giro sempre em cima onde tem a potência se eu deixar aí mais vai só que já não vem com tanta força né olha aí cara olha aí cara olha aí mano subida caralho moleque eu já pagava um copo pro dog você viu eu já tinha um orgulho do caralho esse amigo do cara de ser um dos primeiros a utilizar o escapamento do cara de ter acreditado na parada entendeu agora então mano porra sabe que esse ai vai querer dar uma chamamec mas já dá mais uma aceleradinha antes de ir embora olha vejo motos deixa eu ver o motos ai sim ó é patrolando todas essas carnisas velho vamo lá vamos escutar o som lá no painel tem um giro ali ó só sei ver que eu não deixo o giro passar no meio e é mais ou menos ali onde é que tá é engraçado né nossa cacasco cachorro é passou passou um pouco ó o outro escapamento ela enchia um pouco antes então agora se eu for querer fazer um papo de esquina por exemplo eu posso segurar mais em cada marcha e é isso ai eu vou ficando por aqui espero que tenha curtido o videozinho na sequencia para sendo atletico domingo vou gravar também vou filmar cara que sol 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 que é isso ai vou ficando por aqui espero que tenha curtido o videozinho olá 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 ol